Oferecimento! Quem disse que criptomoedas, Bitcoin, não é dinheiro real? Belica Money é dinheiro real rapidinho! Saca da lotérica ou transfira para o seu banco! Link embaixo, clica aí! Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos ao vídeo! Bom pessoal, o mercado cripto ainda não consegue digerir as recentes investidas do governo do Canadá para impedir que as criptomoedas sejam usadas para financiar os protestos antivacina que se espalham pelo país. Nessa semana, as autoridades canadenses ordenaram que todas as instituições financeiras da região impeçam quaisquer transações de 34 carteiras de criptomoedas vinculadas aos caminhoneiros do Freedom Convoy, grupo que está na linha de frente das manifestações. Entre as empresas que devem cumprir essas ordens estão as corretoras de criptomoedas que não terão outra opção a não ser congelar os fundos dos usuários caso o governo canadense solicite. O senhor da Kraken, Jess Paul, deixou isso bem claro na noite passada em conversa com clientes no Twitter. Ele escreveu que é possível que a Kraken seja colocada em uma posição onde será instruída a congelar bens pela polícia sem o consentimento judicial e provavelmente vão cumprir. 100% sim, isso aconteceu e vai acontecer e 100% sim, seremos obrigados a cumprir. Se você está preocupado com isso, não mantenha seus fundos com nenhum custodiante centralizado regulado. Não podemos te proteger. Pegue suas moedas e dinheiro e negocie apenas por P2P. Para quem não sabe, no final de janeiro surgiu na cidade de Ottawa o movimento Comboio da Liberdade, encabeçado por caminhoneiros que protestavam contra a obrigatoriedade da vacinação no país. O movimento ganhou força entre os canadenses contrários às restrições impostas e os protestos ganharam uma nova dimensão com a ajuda financeira de apoiadores. A medida emergencial tomada pelo governo para tentar acabar com os bloqueios de estradas importantes no país foi fortemente rechaçada pela comunidade cripto que defende o Bitcoin como ferramenta de liberdade livre do controle governamental. E bom pessoal, toda essa situação se inclui em coisas que falamos bastante aqui no canal. Primeiramente que corretora não é carteira. A corretora pode ser extremamente idônea, apresentar um ótimo trabalho para os seus clientes, mas em contrapartida o Estado pode vir com tudo e fazer exatamente isso, congelar o seu dinheiro. No caso da Kraken, houve tempo para alertar os usuários, mas e se não tiver? Se não houver esse tempo? E segundo, que ninguém deve ser obrigado a nada que não queira. Nem mesmo aquele em extrema doença entre a vida ou a morte deve ser obrigado a receber um tratamento que não queira. E segundo, que ninguém deve ser obrigado a receber um tratamento que não queira.